Olá gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, tá bom? Hoje eu vou contar um pouco da minha história, como eu escolhi a minha profissão de psicólogo. Você que está em dúvida, você que está pensando em escolher a carreira de psicologia, como que você pode estar observando e analisando etapas para escolher a graduação, para escolher essa profissão que é linda, que é maravilhosa e eu sou sim suspeito para falar dela, tá bom? Antes de tudo, eu queria dizer para vocês que eu me frustrei bastante na profissão. Na verdade, não de psicologia, mas em outras profissões, né? Eu sou formado em radiologia, tá bom? Eu escolhi, passei estudando ali dois anos no curso, foi muito legal, aprendi muito sobre anatomia, eu era um dos melhores alunos em anatomia, então eu aprendi várias funções em relação à parte fisiológica do ser humano, que é uma parte muito difícil e isso me chamou muita atenção até escolher psicologia. Mas até então, eu tinha me frustrado com o curso em si, porque eu não consegui trabalhar na profissão, não consegui buscar outros caminhos, até porque o curso que eu escolhi, eu queria fazer um concurso, né? Dentro da radiologia, eu queria fazer um concurso. E exatamente assim, quando eu me formei em radiologia, quando eu iria prestar o concurso, nesse mesmo ano, as portas não se abriram, o governo decidiu que não haveria concurso para a minha área de radiologia. Gente, pensa numa frustração, pensa numa pessoa que ficou chateada, ficou indignada, porque eu queria aquilo para mim, eu queria aquela situação para a minha vida. Eu estava almejando um concurso, algo estabilizado, talvez você esteja procurando algo estabilizado para a sua vida. Isso é muito bom, é legal? É legal. Mas só que eu fiquei muito chateado naquele tempo. E foi isso, foi em 2014. Estava passando na fase de uma transição também no meu trabalho, fui militar das Forças Armadas, passei oito anos nas Forças Armadas. E nesse ponto, quando eu respirei, eu entendi um pouco do que estava acontecendo, eu comecei a analisar a minha vida, a minha escolha profissional. Presta atenção, tá bom? Presta atenção nesse passo aqui. Eu fiquei muito triste com tudo o que estava acontecendo e eu pude perceber uma coisa. Eu havia escolhido uma profissão, havia escolhido trabalhar com radiologia, porque eu via os meus amigos estudando, sendo feliz ali, porque estavam fazendo aquele curso e tudo mais. Talvez você possa também estar querendo escolher psicologia, ou talvez outra área, porque você vê o seu irmão, sua irmã, sua amiga falando do curso, fazendo as tarefas, fazendo os exercícios com tanto amor, e de repente aquilo cativa você. E foi assim que aconteceu comigo. Exatamente, eu vi os meus amigos fazendo ali o trabalho deles, discutindo o assunto, e aquilo me motivou a escolher. Mas, na verdade, eu estava fazendo uma escolha não por mim. Eu estava fazendo uma escolha porque eu estava vendo o outro sendo feliz. E eu não fiz uma pergunta para mim, de fato, o que eu quero para a minha vida. Eu não fiz essa pergunta. Então, a minha escolha foi pautada vendo o outro. Então, assim, eu, nesse momento, tudo aconteceu, tudo se realizou ali, eu tive um choque de realidade, né? E o que eu fiz? Eu falei, parei, respirei, eu falei, não, agora eu quero uma profissão que eu possa me entregar, eu possa escolher de fato, eu possa dizer, é isso que eu quero para a minha vida. Aí foi quando me deu um despertar no final de 2015, né? Passei ali um ano de transição, passei os seis, sete meses sem estudar porque eu tinha terminado o estágio no final de 2014, aí me formei em 2015 e tudo mais. Aí eu comecei a analisar o mercado de trabalho. Você que quer escolher psicologia, presta atenção. Você que quer escolher outra área também, aqui vai uma dica para você. Vá no papai Google, tá? Que o Google não é o pai dos burros, o Google é o pai daqueles, dos curiosos. Então, vai lá no Google, pesquisa, faça direitinho. Almeje daqui a quantos anos essa profissão ainda vai ter uma sustentabilidade, ainda vai ter um glamour, quanto vai ter rendimento financeiro. Pesquisa isso daí, porque isso é importante. Foi assim que eu fiz. O que eu fiz? Fui lá, pesquisei psicologia. Eu tinha amigos que já eram bastante capacitados, já estavam estudando também. Aconteceu a mesma história. Estavam estudando, estavam se dedicando, alguns eram profissionais e tudo mais. E a forma com que aquelas pessoas falavam, conversavam, dialogavam, diziam, sabe, de uma forma tão bonita, saiam das dificuldades tão... Era tão bonito aquilo que eu falei, cara, isso aí eu acho que se encaixa na minha personalidade. Porque, de certa forma, eu consigo sair de algumas situações da minha vida com facilidade. Eu sei falar em público, eu não tenho tantas dificuldades assim. Eu gosto de trabalhar com pessoas. Aí foi quando isso começou a, sabe, surgir em mim, essa vontade de fazer psicologia. Mas até então eu tinha guardado na gaveta. Eu estava em dúvida. O que aconteceu? Olha que interessante. Eu paguei o Educa Mais Brasil, que tem aqui. Paguei 300 reais. Deixei tudo reservado, tudo bonitinho. Entrei no site. Eu não ia fazer psicologia. Eu tinha escolhido gestão de RH. Presta atenção nisso aqui. Eu escolhi gestão de RH. Aí fui para a faculdade, entregar meus documentos e tudo mais. Olha o que aconteceu. Na hora que eu ia ser atendido, tinha acabado já o expediente, porque tinha muita gente. Aí a menina da secretaria falou, na minha vez, preste atenção, na minha vez. Ela falou, olha, peço desculpa de você, mas infelizmente não vou poder atender você, porque já acabou o expediente. Eu falei, poxa, mas eu estou aqui com todos os documentos. Ela falou, não, vem amanhã que você vai ser atendido primeiro. Será atendido primeiro. Eu falei, poxa, que legal. Tá bom, então. E eu fui para casa. Só que aquela atitude daquela atendente me deixou, sabe, aliviado, porque eu estava pensando em terminar um curso, dois anos, tá, ali, rapidamente, nossa, legal, e fazer uma especialização em cima desse curso de gestão de RH. Tudo estava ao meu favor, porque eu queria trabalhar com pessoas, ia ser rápido, eu ia ter um ganho financeiro muito mais rápido. A gente pensa tudo nisso, né. O que aconteceu? Aí, no meio do caminho, no meio do trajeto, havia uma pedra, né, veio uma reflexão, tá, no meio do trajeto, assim, um diálogo interno mesmo, algo divino, posso assim dizer, uma conversa com Deus, e aquilo me motivou a mudar uma rota, né, de dizer, olha, você pode trabalhar a longo prazo, Ramon, você tem que trabalhar a longo prazo, isso aqui vai ser algo muito mais sustentável para você, você vai conseguir entregar informação, entregar um conteúdo muito mais rico através da psicologia. Eu falando, e eu conversando comigo mesmo, eu falei, como assim, gente, são cinco anos de psicologia? Gestão de RH são dois, eu coloquei na balança, você coloca na balança, né, poxa, dois anos, cinco anos, são três anos de diferença. Eu falei, mas eu não vou, não dá pra mim, é muito tempo, como é que eu vou pagar? Simplesmente, eu fiz uma escolha, quando eu escolhi psicologia, parece, gente, parece que é um alívio, você até sorri, quando você escolhe uma profissão que você gosta, e eu sorri, eu falei, caramba, vou procurar um amigo que trabalhava na faculdade, antigamente, eu falei, olha só, fulano, tem como, tem vaga de psicologia ainda aí, tem como fazer inscrição? Isso já era, a semana de aula ia começar na outra, eu tava uma semana antes, né? Falei, poxa, tem como tu arrumar uma vaga pra mim? Eu falei, tem, tem sim como você arrumar uma vaga, tem como eu arrumar uma vaga pra você e tal, vem pra cá, traz o teu documento amanhã, aí paga a tua matrícula. Gente, paguei a matrícula, eu tenho até foto no meu Instagram que eu coloquei lá, desse momento, eu tirei foto desse momento porque eu sabia que eu ia chegar numa reta final, lembrando desse momento. Então, o que eu quero trazer pra vocês aqui, que a importância de você escolher a profissão que você deseja, a importância de escolher a profissão que te, o que você tem pra entregar pro mundo, o que você tem que, o que você tem de fazer, como que você pode fazer o seu melhor pras pessoas. Isso tem um poder muito grande, gente, sabe por quê? Porque é você que vai estar ali, que tipo de decisão você está tomando? A decisão é pelo seu amigo? A pressão que você está tomando são dos teus pais? É alguém da tua família? É teu esposo? Tua namorada? É aquela pessoa que diz assim, nossa, você seria uma boa advogada, você seria um bom psicólogo, você seria um bom médico. Ok, as pessoas estão te vendo assim, mas como você se vê? Como você se analisa? Como você se observa? Como pessoa, de fato? Porque é você que vai estar sentado naquela cadeira ali por anos, é você que vai estar estudando, é você que vai pagar a mensalidade, é você que vai pegar expor dos professores, é você que vai ter que aturar alunos chatos dentro de sala de aula. Então, perceba, analise a sua história, analise a sua vida, aproveite esse tempinho para respirar, buscar conteúdos como esse que você está clicando aqui e dando like também, deixando o seu like, compartilhando com outros amigos também, a importância de entender sobre a profissão. A profissão, gente, ela é apenas um cumprimento de quem você é. Olha que interessante. Antes da profissão, você é um ser humano. A profissão, ela é apenas um cumprimento de quem você é. Quando você escolhe a profissão, há uma sintonia, há uma harmonia entre vocês dois, que daqui a um tempo você vai perceber que se torna um cumprimento entre vocês. Tá bom? Então, eu queria deixar isso para vocês, queria deixar um pouco dessa história, dessa reflexão da minha história de vida, porque não foi nada fácil fazer isso, até porque eu tinha 25 anos de idade, ia terminar com 30. Nós sabemos que existe aí uma síndrome dos 30 anos de idade, né? Que é onde a sociedade pressiona você, você tem que ser casado, você tem que ter filhos, você tem que ter uma profissão, você já tem que estar arrebentando no mercado. Tudo isso chegou até mim, mas eu decidi, eu falei, cara, eu preciso entregar o meu melhor. Não deixei nenhuma aprendizagem como profissional de radiologia, peguei, muito pelo contrário, eu fiz uma análise de tudo que eu fiz como estudante de radiologia, network com os professores, até hoje eu tenho network com os professores, com os alunos, um bom diálogo, uma boa conversa, apresentação de trabalho, tudo eu trouxe para a psicologia. Só que dentro da psicologia eu potencializei isso, eu consegui caminhar, consegui direcionar, canalizar a minha energia dentro da psicologia. Então se você quer escolher a psicologia, olhe para você. É você que está fazendo essa escolha? Eu tenho um blog no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição para você, que eu falo sobre isso, a escolha das profissões, quais são as etapas que você precisa ter, como que você precisa analisar para escolher a sua profissão de fato. Será você que está aí no quarto, quinto período de psicologia, sexto, em dúvida ainda, será que isso é para mim, será que não é? Pergunte para você. Faça uma autoanálise. Observe-se. Não é preciso dizer, não, não dá tempo, eu tenho que terminar porque o meu pai ou minha mãe, gente, quanto mais rápido você decidir, melhor para você. A frustração você consegue trabalhar. Agora, empurrar as coisas com a barriga, empurrar porque fulano disse, ciclano disse, se torna muito mais dolorido. Nós sofremos muito mais com essas decisões. Então, tá bom? Fica aguardado aí para vocês. Espero que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos também, que querem escolher psicologia ou que estão em dúvida, no meio do trajeto também, escolher psicologia, que esse vídeo possa ajudar você na sua escolha e na sua caminhada também como profissional de psicologia, como aluno de psicologia e outras áreas. Você que clicou aqui está em dúvida também. Veja esses pontos importantes. O ponto maior está em você. Está na sua história. O que você tem para passar para o mundo. Beleza, gente? Até o próximo vídeo. Um abraço. Um abraço.